Ae, ao comando do meu mano DJ Henrique de Ferraz Ao comando do MCGW Atenção meninas, vou no joelho De quatro, olhando pra mim Não para não, tá? Não pode parar o som Porque a partir de agora é o som da minha voz Imagina que você tá peladinha sentando gostoso Atenção meninas, olha com gente a manhã cantando Eu falo novinha safada, olha se liga que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Sacode pro lado, outro novinha jogando essa punda pro lado de cá Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Vai, 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 vai Se acorda em lá de BHG, tá ligado, pega a visão, vai Vai, 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 vai Que isso, vai, 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 vai Vai, novinha, vai, direção, caralho Ela chega no baile, ela tá querendo Ela começa a sentar DJ Henrique de Ferraz Que tá tocando, ela vai se acabar GW que tá lançando, ela rebola pra mim A esfrega perereca, tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega, ela esfrega, perereca Ela esfrega, esfrega, ela caramba Que isso? Ela esfrega, esfrega, ela esfrega, perereca DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Que tá mandando, ela vai dançar Vai ouvindo aí, vai curtindo aí, se me engana aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Ao comando do meu moto DJ Henrique de Ferraz Ao comando do MCGW Atenção meninas Vão no joelho De quatro Olhando pra mim Não para não, tá? Não pode parar o som Que a partir de agora é o som da minha voz Imagina que você tá peladinha sentando gostoso Atenção meninas Olha a buzeta, mané, batando eu falar com essa fata Olha a servida que eu vou te falar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Sacode pro lado, outro novinho jogando Essa bunda pro lado de cá Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Web at run, vai, vai Web at run, vai, vai Cê foda hein, lá de BH Tá ligando, pega a visão, vai Web at run, run, run O Web at run, que isso? O Web at run Tá novinha, é trissão, caralho Ela chega no baile, ela tá querendo Ela começa a sentar DJ Henrique de Ferraz Quem tá tocando, ela vai se agabar GW que tá lançando Ela rebola pra mim A esfrega perereca Tipo o gênio do Aladim Ela esfrega, esfrega Ela esfrega, perereca Ela esfrega, esfrega Ela caramba, que isso? Ela esfrega, esfrega Ela esfrega, perereca DJ Henrique de Ferraz DJ Henrique de Ferraz Que tá mandando a vai dançar E aí Dudu do Funk Oficial